Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone. Antes de começar, se inscreve no canal, dá meu like, se vocês não estão dando like, cara. No último sorteio, tem mais gente inscrito no sorteio do que like no vídeo, pô. Ou seja, o pessoal se inscreve no sorteio, comenta e não dá like. Me ajuda aí, beleza? E nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o rendimento da bateria Fully Max, que eu recebi do pessoal do Asas Elétricas, no TBS Discovery original, tá? Então essa bateria é uma Fully Max de 4S, 4.500 mAh e 25C, tá? Em que drone que eu testei? É lógico, no TBS Discovery, no original, tá, pessoal? Não é no TBS Discovery, aquele de baixo custo, o bom e barato, tá? O que que eu vou fazer, tá, nessa série? Eu vou mostrar também mais outras duas baterias. Não nesse vídeo, vou fazer um vídeo pra cada uma delas, porque eu quero fazer um teste bem correto e bem extenso com cada uma, tá? Mas nesse daqui, nós vamos falar da Fully Max, ok? Então vamos lá. O que que eu alcancei, tá? Vocês estão vendo aí, eu tô colocando um pedacinho do vídeo do voo. Eu fiz um voo pairado aqui na garagem do prédio, tá? Então, ou seja, eu fiz algo bem em condições ideais, tá? Eu já voei bastante com essa bateria e eu consegui tempos de voo, em voo constante, em voo não muito agressivo, por volta de 17 minutos, ok? Então, voo tranquilo, voo exploratório, dá um passeio gostoso, 17 minutos. Se você fizer um voo mais agressivo, com certeza esse tempo vai cair. Vai chegar lá pra 16 minutos, 15 minutos e meio, ok? Mas o meu foco aqui é dizer qual é o rendimento que eu consigo e vou demonstrar com a bateria, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei um lipo alarme, tá? Esse aqui que a gente programa, eu programei pra que ele apitasse com 3,5 volts, ok? E desci aqui na garagem do prédio. O que que eu fiz? Eu decolei o drone e fiquei pairando com ele pra ir cronometrando, legal? Que tempo eu consegui? 17 minutos e 31 segundos, tá? Tá aqui a imagem do meu celular quando eu capturei a tela do cronômetro. Ou seja, 17 minutos e 31 segundos de voo pairado, tá? É lógico que dependendo do tipo de voo, você consegue fazer um voo mais longo do que só pairado, tá? Se você pegar, por exemplo, as especificações do Phantom da DJI, ele tem um tempo de voo maior a uma velocidade constante do que no voo pairado. Ok? Mas na média, eu vou 17 minutos com essa minha bateria no TBS Discovery do jeito que ele tá aqui. E o que mais que eu fiz também? Eu depois de fazer o voo, o que que eu fiz? Eu peguei e recarreguei a bateria, tá? Eu já fiz mais ou menos uns 30 ciclos com essa bateria, ou seja, uns 30 voos com ela. Eu já mostrei no outro vídeo dessa mesma marca de bateria da Fully Max com os racers, o como que eu faço essa medição, como eu coloco esse teste, tá? Eu tenho lá a marcação na bateria. E o que que eu cheguei de conclusão? Depois de ter feito o voo, eu carreguei a bateria totalmente até 4.2 volts por célula, ou seja, até 16.8 volts. E o que que eu consegui colocar de carga na bateria? Vocês estão vendo aqui na tela do lado. 3.968 mAh, ou seja, é uma bateria de 4.500. Eu, durante 17 minutos de voo pairado, 17 minutos e 30 de voo pairado, eu consumi 3.968 mAh com o TBS Discovery com a Pixhawk, tá? Isso daí, ele tava com transmissor de vídeo de 600 miliwatts, tudo funcionando. Legal? A única coisa que não tem aqui é gimbal. Beleza, pessoal? Com câmera, com tudo. Então é isso daí. Tô super contente com essa bateria da Fully Max, tá? Ela tem um rendimento excepcional. Vocês podem ver que ela não apresenta nem um tiquinho de inchamento, de absolutamente nada. Tá passando nos testes até agora, tá? Vamos ver mais pra frente. Eu acho que quando eu chegar a 50 ciclos com ela, eu vou fazer outro voo com ela depois de 50 ciclos, tá? Ela tá mais ou menos com quase um pouquinho mais da metade disso aqui hoje. Legal? E sempre com o mesmo rendimento. Ou seja, depois que eu recarrega a bateria, mais em torno de 4.000 mAh que eu coloco de volta na bateria. Muita gente vai perguntar, Fabiano, poxa, ela é de 4.500 mAh porque você só coloca 4.000. Você não pode descarregar a bateria inteira. Eu já tenho vídeo sobre isso. Se você tem dúvida, procura aí no canal. Legal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado. Vídeo curto, mas mostrando o rendimento aqui da bateria Fully Max no TBS Discovery. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.